E aquela voz anda aí vem já, tá ligado? Dando o drivezinho né cara, top E aí meus irmãos, vocês tão bom? Aqui é o professor Bruno Fadovani, seja bem-vindo a mais um vídeo da segunda semana RBD Hoje eu iria analisar, assim sou eu, no live em real Se eu não estiver enganado, essa é aquela música que ela aí sempre dá as miguelada na letra Sempre é alguma coisa Eu tô ligado que é uma música divertida Bom, tenho certeza que a análise também será divertida Então vamos analisar Porém antes de iniciarmos essa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal Se inscreve, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo E já vai apertando o like aí Afinal, é RBD Bora! Mano, já começa cantando né cara E ó, teve uma parte aqui que... Não cantou Não tem nada pra se cantar mesmo Ou foi mais um erro da Ana aí? Cara, realmente no live em real Eu acredito que eles estavam no ápice da boa forma deles né velho Você é doido Ó, ia perguntar onde tá a Mai Tem mais essa voz que estou ouvindo é dela né Mas não estou vendo ela ainda Isso que eu falo aqui, ela tem uma vibe muito alegre Muito pra cima Que aquela voz anda aí velho já Tá ligado? Dando o drivezinho né cara Top É meio cantado e meio falado né? Você percebeu isso? Pera aí Eu não me lembro agora tá Mas o live em real foi editado? Ou é o live em Brasília? Eu nunca me lembro, eu sempre confundo Escreve pra mim por favor É o live em real que o DVD foi todo editado? Tá vendo ó Ficou uma parte aqui sem nada Você escutou? É um vazio mesmo? Ou tá faltando alguma coisa? É o volume que não tá vindo? O que que é? Lindo cara Tipo assim A pegada que a Dulce imprimiu Nesse live em real aqui É surreal Você tá escutando? Tem hora que a Ana aí imprime Esse Ah Essa maisinha Maisinha Ah Da hora cara Só que ela escolhe os pontos né Às vezes ela usa em mais palavras Às vezes ela só usa pra dar uma beliscadinha E sair Interessante Cara Que bagulho louco Olha que da hora que ficou Esse jogo de imagens aqui Mano A galera vai enlouquecer Na hora que tocar essa música Aqui na Soi Rebelde Tô até vendo Mano A sensação que eu tenho É que assim ó Elas estão se divertindo Cara Os meninos parecem que Estão levando mais a sério Tá ligado? Mas as meninas estão se divertindo Levando mais a sério Levando mais a sério Bem entre aspas Eu não consigo levar o Cristo Fira sério Não com essas dancinhas dele Ó Faltou cantar aqui também Tô perguntando tá Porque Ah Analisei já no Live in Hollywood É isso Se eu não estiver enganado Foi no Live in Hollywood Que tipo Foi mó catástrofe Né mano Espero que eu não esteja Falando bobeira Falando nisso Se você não assistiu Ainda o Live in Hollywood É porque você não é um padovaner Para ter acesso Aos vídeos do Live in Hollywood Do Etienne Espanha Do Tour de Radiosi E agora do Reneração Você tem que se tornar Um membro aqui do canal Tá Você tem que ser membro Aqui do canal Como que faz isso Professor Muito simples Clica no botão Que está abaixo Aqui do vídeo Ó Tá aparecendo na sua tela Seja membro Se não estiver aparecendo Esse botão É o primeiro link Na descrição Aí você vai selecionar O nível padovaner Diamond Ou o Sapphire Não pode selecionar O primeiro que é o Emerald Porque ele não te dará acesso Não pode Poder ser pode né Só que ele não te dará acesso A esses vídeos Apenas o Diamond Que está aparecendo aqui na tela E o Sapphire Firmeza Aí você seleciona O nível desejado Assina E adentra a comunidade Dos padovaners E vem viver Esse momento nostálgico E mágico Conosco aqui Fechou meus manos Ó Não tem como levar a sério O Christopher Não dá Você me entende? Peraí Meu Tá bem Escondidinho aqui Mas Tá presente Um iode Eu não sei quem fez Tá com cara de dulce Bem nesse trechinho aqui Está entre essas duas palavras No final do Soi No comecinho do Loco Da hora o solo Mas é aquele Famoso dilema Que os guitarristas vivem Na hora que o guitarrista vai solar A câmera vai estar na onde? Lá na plateia Lá no vocalista Tomando água Lá no Christopher Simulando um choque Tá ligado? Sendo eletrocutado Os câmeras Man Tá ligado? Devem ter essa sensibilidade Sabe? Acho que seria interessante Conhecer um pouco do artista Que ele vai estar filmando Saber a hora que vai acontecer uma coisa A hora que vai acontecer outra coisa Aí fica a outro nível Fica a outro nível Cara, a música Ela vai de um A um milhão Muito rápido Tá ligado? Vixe, sobrou até Para os instrumentistas Cantarem Quem que era esse doido Aqui é o Charlie? Ó, aqui a Ana aí Meio que Cantou Dando risada Você também notou isso, né? Pera aí Mano Levemente a Maita Tá atrasada aqui Na coreografia Maita, né? Lindo, lindo, lindo Olha que lindo Olha que lindo Esse fraseado, cara Olha que lindo Ai, Ana aí Deu uma beliscadinha aqui no drive Louco, né? E mano, falando em drive Falando nessas técnicas aqui Que os cantores estão utilizando Já foi lançado O curso Que o professor tanto falou A voz Do rebelde Isso mesmo Você aí que sempre sonhou Em cantar as músicas do RBD Mas cantar bonito Cantar lindamente Agora é a sua hora Você vai aprender A executar as mesmas técnicas vocais Que a Ana A Dulce A Maite Ponte O Christopher O Christian Você vai treinar Você vai estudar Você vai se conscientizar A respeito Dessas manobras Que nós fazemos na voz Pra você cantar lindamente Como eles Mano São mais de 100 aulas No curso, cara É bastante coisa Pra você aprender Óbvio que são aulas Bem objetivas Tá? Mas é bastante conteúdo E ainda tem um módulo especial Que vai te ensinar A pronúncia correta Das palavras em espanhol Na hora que você estiver cantando Pra você soar Exatamente Como Los chicos Elásticas Eu nem sei se eu falei certo Não sou eu Professor de espanhol, tá? Esse módulo foi gravado Por um professor Que ele é poliglota E Fã De RBD Então Inclusive foi uma honra Ele ter aceito Esse convite Para participar Desse marco histórico Cara O primeiro curso Que vai te ensinar A cantar RBD Só que tem um detalhe Eu não vou deixar O carrinho aberto Pra sempre, tá? Ele vai ficar aberto Por um tempo limitado Se você não adquirir agora Se você não adentrar Nessa primeira turma Eu vou fechar Essa primeira turma Vai ser fechado O carrinho E aí você não vai mais Conseguir adquiri-lo Você vai ficar Numa fila de espera E só quando a gente Lançar a segunda turma Que você vai adentrar O curso Então corre Garanta a sua vaga O link vai estar aqui Na descrição A voz do rebelde Demorou? Ah, mas professor Eu não tenho voz Eu não sei cantar Minha voz é feia Mano, se você acha Que você não sabe cantar Você vai aprender Você vai aprender técnicas vocais Pra embelezar o seu canto Você vai cantar bonito Sua voz vai ficar linda E maravilhosa Claro que você vai ter Que se dedicar Mas vai dar certo O link tá na descrição Firmeza? A voz do rebelde Corre Não perca tempo, hein? Continuando aqui O finalzinho De assistir E assim Soigio Mano, tipo assim O andamento da música É muito rápido, cara Por isso que traz Essa energia eufórica Tá ligado? A anime tem um... Caramba, mano Olha, me explica uma coisa Como é que existem pessoas Que não gostam de RBD? Como é possível Não gostar de RBD? Cê é doido Manos, ó Como eu disse Eles estavam no auge Da boa forma deles, né, cara? Em todos os aspectos Da hora demais O Live in Real Ele é diferenciado, velho Ele é diferenciado Veja bem, meus manos Vocalmente falando Todo mundo mandando ver, cara Mandando ver É que isso aqui Aparece mais Fica mais evidência As vozes femininas, né? Da hora demais Porém Quero saber a sua opinião O que você achou Dessa performance? O que você acha Dessa música? Diz pra mim Na hora que ela tocar Na sua rebelde tour Você vai ficar enlouquecido Dançando Fazendo a coreografia Que mó louca Escreve pra mim Nos comentários E qual é a próxima música Pra gente analisar do RBD? Mande pra mim No Instagram Que está aparecendo aqui Aproveita e me segue Pra gente ficar bem pertinho Demorou? Meus manos Então veja bem Eu já falei da questão De você se tornar membro Pra ter acesso Aos conteúdos exclusivos Do RBD Já falei também Do curso Corre, mano Não perde tempo De verdade É uma oportunidade Assim, ó De milhões Se você quiser aprender A tocar violão Também tem um curso Aí, tá aí Na descrição também Você já sabe Tá tudo na descrição Eu não sei Se eu mencionei Aqui ao longo do vídeo Mas vamos lá Pra você ficar a par Das novidades Do professor aqui Os vídeos que serão lançados Virem aqui Curtir as análises No canal do professor Fechou, meus manos? A gente se vê por aí A gente se vê por aí Um grande abraço Um beijo no seu coração Fui Fui